Eu já vou ser curto e grosso aqui com vocês, jogar logo a real o que vai acontecer. O Flamengo, para a semifinal da Copa do Brasil contra o Corinthians, primeiro jogo no Rio de Janeiro e segundo jogo aqui em São Paulo, o Flamengo está fu... isso mesmo que você entendeu. Para não falar palavrão, o Flamengo está ferrado, irmão. Está ferrado para o jogo da volta aqui em São Paulo contra o Corinthians. Sabe por quê, meus amigos? Porque simplesmente o que vai acontecer, o que vão fazer com o Flamengo, o que vão fazer com o Flamengo para esse jogo da volta contra o Corinthians, na semifinal da Copa do Brasil, é um absurdo. É um absurdo. E o que o Flamengo está propondo para isso não acontecer, já é certeza que a CBF não vai aceitar. Eu vou trazer para vocês o que está acontecendo, o que estão querendo fazer com o Flamengo, ou melhor, o que vão fazer com o Flamengo. E quem vai falar sobre isso é o jornalista André Rizek, lá da Globo. Vou trazer para vocês esse vídeo aqui, essa fala do André Rizek, porque é um problema imenso, um problemaço que o Flamengo irá enfrentar para o jogo da volta da semifinal da Copa do Brasil contra o Corinthians. Antes de eu trazer o André Rizek aqui falando o que vai acontecer, eu já quero, lógico, convidar você a chegar daquele jeitão sentando o dedo no like. O like de vocês que ajuda muito aqui o nosso trabalho. O like de vocês que ajuda muito aqui o nosso engajamento também. Então vai sentando o dedão no like. Se você ainda não é inscrito aqui do canal, botãozão vermelho aqui embaixo escrito inscreva-se. Clica nesse botão, é de graça, não custa nada. Compartilha este vídeo para geral e também ativa o sininho das notificações. Bom, eu quero falar sobre essa situação. Eu quero dar minha opinião sobre isso, mas para me dar minha opinião sobre esse assunto. E eu quero saber também a opinião de vocês sobre este tema que eu vou trazer para vocês agora. Esse absurdo que estão fazendo, que irão fazer contra o Flamengo. Eu vou trazer as palavras do André Rizek, ele explicando direitinho o que vai acontecer. E eu quero ouvir a opinião de vocês aqui embaixo nos comentários. Vamos ver então o que o André Rizek falou sobre essa loucura que estão fazendo, que irão fazer contra o Flamengo. A proposta do Flamengo e a gente já sabe que essa proposta não vai ser aceita. Não vai ser aceita. Vamos acompanhar o que foi com o André Rizek que falou. Se você quer solução, não assista a esse vídeo. Porque eu vim aqui para trazer um problema. E não é um problema qualquer não. É um problemão do caótico calendário do futebol brasileiro. O Flamengo já tem a informação de que cinco jogadores estrangeiros serão convocados por suas seleções para a próxima data FIFA. E tem mais quatro brasileiros na pré-lista do Dorival Júnior. A lista final será anunciada na sexta-feira. Os brasileiros são o Fabrício Bruno, o Ayrton Lucas, o Léo Ortiz e o Gerson. O Flamengo, portanto, pode perder até nove jogadores para as seleções sul-americanas. E agora pega um calendário para a gente entender o tamanho desse problema. O último jogo das seleções na próxima data FIFA é numa terça-feira, dia 15. Só que na quarta-feira, 16 e na quinta, 17, estão marcadas as semifinais da Copa do Brasil. Jogos de volta. São data base. Ainda não foram definidas se na quarta ou na quinta. Digamos que seja marcada para a quarta-feira a partida entre Flamengo e Corinthians. O Flamengo terá possivelmente nove desfalques. Os uruguaios, por exemplo, o Flamengo já sabe que chegarão no Rio de Janeiro na quarta-feira, às seis e meia da tarde. Como é que você faz para jogar esse jogo em São Paulo, quarta-feira à noite em Itaquera? Dá, dá. Mas imagina as condições em que os atletas, que já vão ter atuado na terça-feira, teriam para jogar quarta-feira uma semifinal de Copa do Brasil. Esquece. Mas aí tem a classificação do Corinthians na Copa Sul-Americana. E a Comebol pode decidir marcar o jogo do Corinthians, por exemplo, para terça-feira, dia 22. A Comebol tem prioridade. Ela marca os jogos dela e depois as confederações que se virem para ajeitar as datas dos campeonatos nacionais. Então a Comebol pode dizer que o jogo do Corinthians é na terça-feira, 22. Se isso acontecer, se a Comebol bater o martelo, inclusive com os detentores dos direitos da partida do Corinthians, o clube paulista, por exemplo, não poderia jogar na quinta-feira com o Flamengo, porque ele vai ter que jogar sábado pelo Campeonato Brasileiro. Então olha o problema que está se construindo na nossa agenda caótica aqui do futebol brasileiro. Diante de um problema que parece insolúvel, o Flamengo apresentou uma alternativa. Por que então o Flamengo e o Corinthians não jogam no meio de semana, logo depois da data FIFA, na quarta-feira, por exemplo, sem os nove jogadores mesmo convocados? Afinal, o Campeonato Brasileiro é a genie das nossas competições, né? É o campeonato mais afetado, né? Tanto faz, joga com desfalque, ninguém liga para isso no Campeonato Brasileiro. Então o Flamengo apresentou essa proposta. Ele pode jogar quarta-feira o brasileiro, sem os nove jogadores, antecipando o jogo do fim de semana, que é simplesmente contra o Fluminense, e eles fariam no fim de semana, preferencialmente no domingo, a semifinal da Copa do Brasil. Mas até se for no domingo, vai ter que ajeitar com a Comebol, aquele jogo do Corinthians pela Sul-Americana. Só que falta ajeitar com todos esses clubes e entidades. A Comebol tem que topar, não marcar na terça-feira o jogo do Corinthians. O Corinthians tem que aceitar jogar o Campeonato Brasileiro com o Flamengo, logo após a data FIFA. O Corinthians pode ter três jogadores convocados, daqueles que estão inscritos na Copa do Brasil, né? O Fluminense e o Atlético Paranaense, também envolvidos na briga contra o rebaixamento, topariam antecipar os seus jogos, porque o Corinthians pegaria o furacão no fim de semana pelo brasileiro. Eles topariam antecipar esses jogos para o meio de semana, para que a semifinal da Copa do Brasil possa acontecer no fim de semana? Então, olha o problemão que a gente está costurando. Minha opinião, é óbvio que parece muito mais justo para o Flamengo, a solução proposta de jogar o Campeonato Brasileiro no meio da semana, esfacelado mesmo, todo esfalcado, e dedicar a sua força máxima à semifinal da Copa do Brasil. É o mais justo do ponto de vista do Flamengo, sem nenhuma dúvida. Resta saber se todos os outros agentes vão concordar com isso. Vamos por partes, então. Primeiro que já é um absurdo isso. É óbvio que vão prejudicar o Flamengo. Vão querer prejudicar o Flamengo a todo custo. Vão querer favorecer a equipe paulista. Isso é óbvio que vai acontecer, cara. Estão querendo favorecer o Corinthians. Estão querendo colocar o Corinthians a todo custo na final da Copa do Brasil. Assim como a Comebol está querendo a todo custo colocar o River Plate na final da Libertadores da América. Mas Almeida, isso é uma teoria da conspiração. Não é teoria da conspiração. É o que está acontecendo. É o que eles querem que aconteça. A gente sabe como é que funciona a CBF. Aí os antes ainda têm coragem de dizer não, mas o Flamengo é ajudado pela CBF. É a mamãe CBF, Globo, essas coisas todas. Porra, está de sacanagem, cara. Está de sacanagem. Simplesmente o Flamengo vai perder vai perder para as suas seleções para a seleção desses jogadores nove atletas que irão ser convocados para as suas seleções. Nove atletas. Já imaginou isso? Nove jogadores titulares que jogam no Flamengo tirando os jogadores importantíssimos que estão machucados que irão voltar só ano que vem outros que vão voltar daqui a alguns meses tirando esses jogadores que já são desfalques do Flamengo os mesmos nove jogadores do Flamengo irão ser convocados para esse negócio de data FIFA esse negócio de eliminatórios da Copa do Mundo o Brasil vai convocar jogadores do Flamengo e outras seleções irão convocar também jogadores do Flamengo juntando tudo nove jogadores do Flamengo irão ser convocados por suas seleções. Aí você me pergunta mas Almeida o que isso tem a ver com o jogo da semifinal o jogo da volta da semifinal contra o Corinthians? O André Rizek explicou aí, gente. Não vai dar tempo desses jogadores voltarem para jogar contra o Corinthians na quinta-feira. Não vai dar tempo. Não vai dar tempo. E o que o Flamengo está propondo à CBF? Também foi o que o André Rizek falou aí. Deixou bem explicadinho para vocês. Antecipa o jogo do Campeonato Brasileiro para a quarta e joga esse jogo da volta contra o Corinthians aqui em São Paulo num domingo. Só que aí tem que também negociar, propor isso para a Comebol. Eu acho que a Comebol aceitaria. Mas sabe quem que não vai aceitar? A CBF. é lógico que querem favorecer o Corinthians. E vocês acham que os corintianos o Corinthians em si está preocupado com isso? Eles querem que isso aconteça mesmo. Que o Flamengo venha todo desfalcado para enfrentar eles aqui em São Paulo. Para eles terem uma chance de se classificar eliminar o Flamengo e irem para a final da Copa do Brasil. Então vão fazer de tudo, irmão. De tudo para prejudicar o nosso Flamengo. De tudo. É um absurdo isso. Já sem os desfalques, já sem esses jogadores, ou melhor, já com esses jogadores em si no Flamengo, na verdade, mesmo o Flamengo tendo esses jogadores que irão ser convocados, já está passando perrengue. imagine sem esses jogadores. A minha preocupação também é porque o nosso treinador é o Tite, cara. E o Flamengo não vai alugar nenhum enquanto esse ex-treinador estiver à frente do Flamengo. Cara, é um problemaço, irmão. As coisas só pioram para o Flamengo. É inacreditável que até dois meses atrás tudo estava um horror no Corinthians. Agora, no Flamengo, os caras agora estão melhorando, hein? Estou falando de futebol, não estou falando da vida financeira do Corinthians, não, que está uma madraga. Estou no fundo do buraco. Estou falando do futebol quando estava péssimo. Hoje os caras estão jogando bola, eliminaram o Fortaleza, 3x0. No agregado ali, 5x0. E o Flamengo só queda. Só ladeira abaixo. O futebol só piora com esse Tite no comando, cara. Quinta-feira temos aí uma pedreira, né? Ganhar na casa do Penharol, no Uruguai. Vencer os caras lá, virar o jogo lá na casa deles. Eu confio muito, mas não por conta desse treinador. Os jogadores têm que esquecer o Tite, os jogadores têm que esquecer treinador e jogar aqui, ó, pelo manto, pela nação rubro-negra e conquistar essa classificação. Agora, voltando para essa situação do jogo da volta da Copa do Brasil contra o Corinthians na semifinal, infelizmente, eu tenho certeza que a CBF não vai aceitar essa proposta do Flamengo que seria boa para todo mundo. Só que, como é o Flamengo que está envolvido, como é o Flamengo que está propondo isso, eu tenho certeza que eles não vão aceitar. A CBF, o Corinthians, o Fluminense e o Atlético Paranaense também estão envolvidos nisso por conta dos jogos do Campeonato Brasileiro. Felizmente, como diz o Galvão Bueno, haja coração, irmão. Estão querendo tirar o Flamengo a todo custo da Copa do Brasil. Estão querendo, mas não irão conseguir, porque eu acredito muito que o Flamengo no Maracanã, jogando o que sabe jogar, já vai conseguir a classificação no Maraca. Já vai vir aqui para São Paulo mais tranquilo. Eu acredito nisso. E vocês? Comentem embaixo, deixem a opinião de vocês sobre esse assunto polêmico, esse problemaço que o Flamengo vai enfrentar. Deixem aí os comentários, as opiniões de vocês. Esse foi mais um vídeo aqui do canal Almeida Fla. Espero que vocês tenham gostado. Então é isso. Até a próxima e saudações.